O tatu-bola não escava buraco e utiliza como esconderijo tocas abandonadas. Por utilizar como principal estratégia de defesa, a fuga em busca de tocas abandonadas, e o enrolamento sobre si, torna-se mais vulnerável ao ataque de predadores, e à caça humana. Com a intenção de divulgar informações sobre a espécie, e chamar a atenção da população, e dos governantes para a necessidade de conservar a espécie, e a caatinga, a organização não-governamental, da Associação da Caatinga lançou, em 2011, uma campanha para que o tatu-bola se tornasse mascote da Copa do Mundo de 2014. A campanha atingiu seu objetivo, e o tatu-bola, foi eleito como mascote em 2012, ganhando o nome de fuleco, que significa junção das palavras futebol e ecologia. Apoio